Fala pessoal, meu nome é Herbert França, vai começar a resenha da Frasqueira, tá vendo aqui ó, se Deus quiser vai chegar mais um troféu aí, o troféu da Série C, o segundo hein, o segundo, vamos embora, que hoje é contra o Mirassol hein, fui! Tô aqui com o Igor, representante da camisa 12, uma das mais tradicionais torcidas aqui do Frasqueirão, e é o seguinte, 40 anos, é o torcida mais tradicional do ABC, desde a era do Machadão, não perde tempo não, vem cá, vem cá ver aqui, vem cá, meu amigo, olha só como é que já tá aqui galera, você tá em casa não consegue sentir o cheiro mais aqui meu amigo, olha isso aqui, vai, chegaram aqui de que hora? Desde uma hora a gente tá por aqui já, desde uma hora, tu acha que Machiore tem umas propostas aí, mas acho que ele fica né cara, é o que a gente quer né? É, é o que a gente quer, eu acredito que ele vai dar continuidade, continuidade no bom trabalho aí, ele tá dando entrevista igual àqueles jogadores, aqueles jogadores de começo de carreira, é, pois é, o professor pediu não sei o que, o professor não sei o que, não sei o que. Começou assim, no Juvenal, mas no Juvenal tinha aquela, no Juvenal latino não tinha aquela pegada, mas no Machadão mesmo que foi que cresceu. Bicampeão aí, se Deus quiser, e lá em Mirassol né? 1x0, 1x0 pra gente, 1x0 já dá fé. E se eu quiser participar dessa torcida, como é que eu faço? Eu falo com quem? Tem algum contato? Como é que eu faço pelo Instagram? Vai ter um linkzinho lá, pra acessar a torcida, e o presidente, o vice-presidente vai entrar em contato com vocês. Viu aí, camisa 12 aí, tamo junto! Primeiramente, uma boa tarde pessoal, é um abraço aqui a todo mundo do BDL, mas vamos ao fato. Eu tô achando que você tá de ressaca, mas tipo, hoje, hoje, um jogo importante pra gente sair o pé na frente ao bicampeonato da Série C, mas o meu placar seria 2x0 hoje ABC. Sim, essa semana foi uma semana importante, né? Pra nós podermos mudar a história do nosso país. Eu tô falando do jogo do ABC, tá gente? Eu sei. Primeiro que eu já tô vendo aqui, um suco de limão. Limãozinho, de leve, de limãozinho. Vitamina C. Vitamina C. Ah, não tem uma nuvem no céu. Tinha, calma que começou agora, começou agora. Tem que ficar tranquilo. Vê se eu não levo, não sofre igual. O que é que esse homem fala? O homem? Vê se eu não levo, não sofre igual. Peraí, corta aí. Peraí, como é que é? Fácil de novo, fácil de novo. Fácil de novo. Fácil de novo. Fácil de novo. Boa, meu amigo. Não, meu irmão. Tu vem muito num frasqueirão? Vem. Diga aí um jogador que tu acha que evoluiu do começo do campeonato pra cá. Matheus Nogueira, a nossa segurança maior hoje é Matheus Nogueira. De novo, vai, de novo, vai, de novo, vai. É o charme. A atenção continua, tá mais tranquilo? Como é que tá assim o coração hoje? Não, o coração continua a mil ainda. Não tem essa, não. O ABC, ele é contagiante, pô. Faz com que todos os dias a gente transborde amor, transborde... É... Pode, pode, por favor. Dorme em casa, tá? Dorme em casa. Porra. Limão é forte, viu? Limão é sempre bom, né? É... 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 Como diz a música, eu já dei de apoiar. E vamos apoiar esse ABC sempre. E o ABC vai colocar mais uma estrelinha aqui? Cara, eu tô nervoso, mas espero que sim. Porque, meu amigo, a gente é ****. O ABC é o maior campeão do mundo e o melhor do RN. Por enquanto eu tô aqui, ó. Mas eu tô aqui, eu tô bebendo desde as 10 da manhã. Só que assim, eu tenho que hidratar um pouquinho. Mas, já já eu volto novamente. Eu tô sabendo que você veio de Recife? Vim de Recife até Natal, só pra assistir o jogo da ABC. Rapaz, mais querido, né? Rapaz, tá vendo que é torcedor. Você veio com quem? Com a família, com os amigos, com o primo, com o pai? Com meu avô e com meu tio. Cadê seu avô? Chame ele aí, chama ele aí. Cadê ele? Vem aqui, vô. 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 Vamos, senhor. César. Infinito de tantos... Vocês são da onde? São daqui mesmo de Natal? Não, do Sul. Do Sul? De que lugar do Sul? De Porto Alegre. Porto Alegre? Caramba! Estão turistando. Já conhecem o ABC? Como é que tá a história aí? Já, já. A gente conhece já o ABC. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? O ABC é o maior time do RN, do estado. E é o que tem mais tido os estaduais. Mas aqui é a história. O bom é isso, né? O bom é trazer a família. São amigos, são namorados, são primos, irmãos. Namorados. Namorados. E é isso, pessoal. Traz a família, porque lugar da torcida é no frasqueirão. De sentimentos que não dá nem pra declarar todos os dias, né? Ó, são perguntas fáceis. São perguntas fáceis. Vocês só vão dizer a nota de 0 a 10. Eu vou dizer aqui a pessoa e vocês falam 0, 5, 7, 10. Começando, certo? Lá vai, lá vai. Machiore? 10. 10. Vamos lá, viu? Não pode, não pode enganar. O Wallace? 8. 7,5. 7,5. 7,5. Garret? 9. Foi decisivo, né? 9,5. 9,5. 9,5. Gustavo Cartacho? 10. 9. Rapaz, os cabos aqui não tem nenhum 3, nenhum 2, nenhum 1. A média... A média tá sempre acima do 6, do 7. Mas com... E aquela história, né? Lugar de torcedor é no estádio e a família, né? Muito bem. Ainda sou da época do Juminolo Martini. Depois do Castelão, né? Que é o Embaixadão, né? E nós estamos aqui presidiando. E o meu neto aqui... Eu conto muito essas histórias pra ele, tá entendendo? É por isso que ele é apaixonado pela BC. Que era isso que eu ia dizer, né? Foi passando de geração por geração. Geração por geração. Não tá bebendo não, né? Dirigente, será? Cerveja sem álcool. Ah, também gostei. Posso me defender, né? Acabei de chegar e me levaram pra cá. Mas vou comprar, vai comprar a minha cerveja ali. Sabe o que é massa? Mostra aqui o pessoal que quiseram se esconder, ó. Ei! Aqui é a resenha. Aqui ninguém se esconde, não. Ninguém se esconde, não. Como é que é? Amigos, família, primos... Família. Família. Sempre estão no frasqueirão? Sim. Apoiando, né? Claro. Deixa eu ver aqui, Pedro. Ei, é o seguinte. Daqui a pouco ele fala que ele tá numa situação aqui mais importante. No momento, não sei o que. Desliga. Desliga, desliga. Desliga. Kizinho, rapaz. Kizinho, você vai aparecer aqui e você não atendeu o Kizinho. Como é que pode? Pra quem não lembra, passa aí. Ela fez comigo assim, ó. Vapo. Só o... só... Não, o pulinho, o pulinho. Só... Só o Vapo, só o Vapo. Ah, lembrou? Tá vendo? Placar do jogo, minha amiga. 2 a 0. Tu acha que hoje lota aí o frasqueirão? Lota, lógico. Toda vida. Toda vida. São Paulo, como sempre, é tudo, ó. Vapo. É tudo da gente, né? Tem meu filho aqui, Abel. Meu filho tá aí, Abel. Ele sabe de toda a história do ABC. Ele sabe de tudo do ABC. Cadê Abel? Chama Abel. Cadê Abel? Abel? Cadê Abel? Eu tô pegando de um em um. Abel, Abel. Chega Abel. Pronto. É pai, filho e neto. Hoje é sábado. Já estamos na série B. A gente já tá na segunda já, tá tranquilo. E a segunda essa é feriado, né? Tem isso também. Tem que começar hoje. Me diga uma coisa. Tu acha que a gente consegue o bicampeonato aí? Da série C? Rapaz, a gente torce que sim, né? Vamos tentar fazer um bom jogo hoje. Agora, são duas dúvidas aqui. A primeira. Ou os cabalos estão sentados porque estão ressacados. Ou é porque os cabalos vão pular tanto lá dentro que os cabalos estão descansando primeiro. Qual é? Rapaz, a segunda opção aí. A segunda opção? Justamente. Descansa daqui que o Rojão vai ser grande mais tarde. Tu acha que hoje lota aí? Vai, vai lotar. Hoje a pressão vai ser grande aí. E se Deus quiser, né? Vamos tentar trazer essa taça aí, né? O bicampeonato, né? Com certeza. E vamos festejar bastante, hein? Simbora? Vamos simbora. Terminando aqui, a gente já desce pra Diogo Clogueira. Curtiu o pagode lá. É o seguinte. Eu tô aqui com mamãe e filha, mas parece duas irmãs, né? Outra coisa. Vocês vêm muito no estádio. Me digam... Os jogos. Tem esse campeonato. Todos. Caramba, viu aí? Aqui a tradição é feminina, viu? Na família os homens não estão nem indo pra futebol. Mas aqui a tradição é feminina desde a avó. Lá queimando são as mulheres, né? É. Tá vendo? Sempre. E qual é essa emoção aí de trazer a família pro estádio? A coisa é melhor, né? Fica com o pai, com a mãe aqui. Um dia... Um sol brilhante aqui, né? E a gente tá aqui na felicidade. Trazer tanto meu sobrinho, né? Como trazer meus amigos já chegando pra tomar cevichinha também. E por aí vai. Hoje não é que é bajoca, mas a gente tem Richardson lá pra neutralizar. Isso aqui é de... Pra ressaca não, né? Diga a verdade. Isso aqui é pra quando eu tiver alterado, eu tenho que botar o óculos. Pra ninguém perceber, né? E já tô aqui na loja do ABC, no Frasqueirão. Ó. Tem camisa. Você também pode tirar suas dúvidas aqui. Tô com o pessoal aqui, o pessoal aqui trabalhando aqui, ó. Pelo menos um chão tem, né? Um chão. Pelo menos um chão tem, né? Camila ali, linda, maravilhosa. Olha, já tá ali só no tchic, tchic, tchic. Débito crédito, débito crédito, débito crédito, débito crédito. E é isso aí. É o seguinte, ó. Você tá ao vivo, você tem que comprar, pô. Senão vai ficar feio pra você. E aí? Ficou bom? Ficou bom? Ficou ótimo. Ficou bom? Vai comprar? Vai comprar? Com certeza. Com certeza. Camila, passa aí agora, que eu quero ver ele passando agora. Vai. Vai, bora, bora. Bora. Passa aí. Cadê? Tira, 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 tira. Bora? É. É a prova que torcedor do ABC chega, compra. Não tem muita conversa, não. Com certeza. Não tem conversa, né? Não. Não tem conversa. A compra é pronta. É bom assim, né? É ótimo. Quando é assim, é bom. Quero ver. Não, quero, quero ver. Próximo ano, estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série B. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E vou levar o filho ainda mais. Ah, tá vendo? Tô pegando no... Apoiar o ABC sempre. Independente de onde ele esteja. São Paulo, Minas Gerais. É ABC. Apoiar o ABC até morrer. Tá chegando agora. Chegando agora o Expresso. O Expresso tá chegando agora. Enquanto tá chegando a galera, já tem jeito aqui desde cedo. E aí, chegasse aqui de que hora? Rapaz, não faz nem cinco minutos. Que mentira. Tá aqui desde dez da manhã. E não quer dizer. E ela dormiu aqui. É? Agora é o seguinte. Tem uma que tá na água, outra na cerveja. Agora essa água aí... É água até o final, será? Não. Claro que não. É o combustível, é o combustível. É só pra comer... Cerveja na mão e o coração no campo. É só pra começar. Ainda falta um tempo. Já tá lotado, né? Demais. Tá um sucesso aqui. Meu Deus do céu. Comecei a maior do mundo, minha gente. Ela me perguntou antes. Ei, tu vai falar o quê? Eu disse. Nem eu sei, cara. Porque eu tô bebendo desde cedo. Então eu vou falando aqui devagarinho. Dá tempo de tomar uma hoje? Com certeza. A gente já vai cedo pra isso. Vamos entrar tudo legal que é 2 a 0 pra nós hoje. 3 a 0. 3 a 0. Olha. Se os gols tivarem a emoção que ele tá tendo aqui, meu amigo. É 3 a 0. Vem aqui. Não vai escapar não. Não vai escapar não. Não vai escapar não. Olha. Quando eu perguntei se você tava bebendo, ela gritou ali. Ela tava bebendo desde cedo. E tu também, né? Não. É a primeira. É a primeira. Só que ainda é 10 da manhã, viu? Ninguém sabe a hora ainda. É 10 da manhã. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Eu tô aqui com um grande artista Potiguar. Potiguar é uma bexiga, já é nordeste, já é nacional. Se tá com as amigas o bonde não para, tropada é malvada, vai ser... N10 aqui, cara, sempre dando uma força pra mim. Mas eu quero saber primeiro, quando é que tu vai me chamar pra aquela pelada que você joga? Você nunca me chama, cara, porra. Vamos lá, eu quero ver se você faz gol mesmo, né, de verdade. Se é bom. Eu acho que eu sou estilo Richardson, eu acho. Você é zagueiro, hein? Um zagueirão, um zagueirão. Você tá mais pra Ícaro, aparentemente. Que é bem também pra caramba, né? É lógico, lógico. Tem que respeitar, né? Nossa zaga tá imoral. Tá imoral, tá imoral. Será que vai vir o hit do Vida AC, hein? Será, hein? Será, hein? Tem que tá tudo normal pra gente... Pra quem não sabe, o que você coloca nos stories, tá tudo normal em Natal, é dele, é desse cara aqui. Como tá em Natal, em Natal tá tudo normal. Tô aqui com o Rios Coutinho. Ele falou aqui nos bastidores que ele é torcedor desde os 4 anos de idade. Só que ele tem 15 anos, então é pouco tempo. Minha idade, eu jogo futebol. Roberto Vital, o médico do ABC, arranjou pra gente jogar aqui na categoria de base. Minha pelada tem só 48 anos e meio. Eu fiz de novo infiltração pra voltar pelada. Minha mulher fica a pé da vida. Ei, e as meninas aqui tudo super produzidas. Os óculos aqui, batom, tudo no grau, tudo perfeitas. Ei, me diga uma coisa. Dá pra chegar bem pra voltar amanhã? Porque o after vai ser, né? Claro, amanhã eu estarei linda com a bandeira do ABC na urna. A resenha tá garantida. Pode ter certeza. O pessoal quer que eu pare a pelada, não faça isso, mas é vida. Na época não tinha grupo de WhatsApp, hoje tem. Quando eu não posso, eu vou pra pelada, tiro do carro uma cadeira, me deito e fico assistindo. Porque é vida, é resenha. É bom, não é moleza. É perfeito. Rapaz, a turma aqui tem quase um time já, pô. Já tem um centroavante que sou eu, temos um zagueiro, Temos um volante, Paulinho, pancadão. Esse menino ensinou o Messi a jogar futebol. Estamos marcando aqui uma pelada, né? Com a juventude, porque nós somos veteranos. Vence, vence! Enquanto ele tava falando, tava comendo aqui, escondido, escondido, escondido. Casal, amigos? Casal. Quanto tempo casado? Quatro anos, mas eu tô no todo dez anos. Dez anos? E o ABC tá no coração de vocês há quanto tempo? No meio dele quando eu cheguei aqui, no Rio Grande do Norte. Eu também. Eu morava na Paraíba, mas quando eu cheguei e conheci ele, ABC diz, tá? E eu gostei porque ela tá toda caracterizada, toda pintada aí. Isso daí, isso é ABC, é ABC. Aqui, filho. Vem aqui, filho. Filho, vem aqui, vem aqui. Filho, você tá aí no esquema aqui meio que sufista aí, né? Olha pra câmera, olha pra câmera, olha pra câmera. É por causa do sol? O sol é? É não, o sol tá quento, mas a pressão do ABC é desse jeito, né? E não tem isso não, né? Aqui, bancada pode tá 50 graus, a emoção pula do mesmo jeito, né? É uma frasqueira diferenciada. Ninguém, ninguém é igual a nós não aqui no Rio Grande do Norte, não. Esse cara aqui é meu amigo particular, gosto muito dele. Ei, você é a linda que tá filmando, viu? Pera aí, olha. Você é linda demais, você é linda demais. Vou perguntar. Ué, papá ovo! Ué, papá ovo! Ué, papá ovo! Ué, papá ovo! Calma! Calma que ele não começou ainda não. Cuidado disso, tá aqui o ingresso pra você, meu amor. Pra você de onde está, hein? E aí, mãe? E aí, pô! Ei, vai começar a entrevista agora! E me diga uma coisa, se tiver zero a zero até o segundo tempo, como é que é os gritos, hein? Fui bem, não de ****! Tamo junto! A tua emoção hoje continua naquela pressão ou você já tá mais tranquilo por ter subido? Como é que você tá aí? Ah não, tô totalmente nervoso. Eu quero o bicampeonato, eu quero duas estrelinhas amarelas no peito, tá entendendo? Eu quero... O acesso foi importantíssimo, mas eu quero o bic. E vamos ter o bic, viu? Essa aqui tá nesse jeito assim, ó. Olha pra um lado, olha pro outro. Mas quando chega lá dentro do frasqueirão, vai gritar tanto com esse gol do ABC. Diga só assim, você vai conseguir. Só o placar, só o placar. É ABCzão! Pode, pode! Pode ir! Hummm! Cheguei aqui! Rapaz! O negócio aqui tá pesa! Isso aqui... Deixa eu ver... Pode ver o que é? Pode, pode! Eu pensando que era só da Limonada. Tá sabendo que Marciori aí recebeu umas propostas e agora? E agora? E agora? Homem! Diga nem isso! Já pensou se ele pega o beco, hein? Ele vai ser campeão da Série B também, ó. Marciori já conversou com a diretoria. Ele tá assistindo os jogos da categoria de base. A intenção dele é ficar. Se ele tá olhando a base, ele tem intenção de promover algum garoto da base e ele vai ficar. Vai ser bicampeão com a gente e ano que vem, Série A. Como é que tá o coração pra hoje? Coração tá a mil por cento aí, né? Acelerado! Acelerado, acelerado, acelerado. ABC é campeão, viu? Tô com minha grande amiga, amiga particular, viu? Tá em todos os jogos e aqui é exemplo de frasqueirão de torcida. Como é que tá o coração? Porque assim, a gente já tá classificado, não tem mais aquela agonia. Subiu, né? Deu certo. Mas a emoção continua ainda. Ah! Eu não sei nem se vai aguentar, porque desde o ano que eu não durmo, né? Comemorando já aí o acesso. E agora, se Deus quiser, vamos ser bicampeões da Série B. Sim. E aquela história. Tô vendo aqui muita criança, esposo, marido. Lugar da família é no frasqueirão. Família, frasqueirão é família. O que eu vejo aqui é até recém-nascido. Família. Então vem pro frasqueirão, que aqui é nossa casa. Tamo junto, valeu! Você é um sucesso, viu? Ok, obrigado. É um sucesso. ABCzão! Vai, vai! Vai, vai! Tá sempre no frasqueirão? É, sempre. Tá sempre apoiando o ABCzão, né? Sempre tô apoiando. Eu tô pra me assócio agora, que eu tava sem trabalhar, e vou me assócio agora de novo. Porque tem que ser sócio, né? A gente tem quase 7 mil. Bem, torcida Orgulho Alvinegro, é paixão, é raiz. A gente brinca aqui, a gente até conversou, movimento popular, frasqueirístico, trazendo a raiz lá do Machadão pra cá e sempre aqui nos Espetinhos fazendo aquele samba maravilhoso, samba tradição do ABC. Agora eu quero uma palinha aí pra sacudir essa galera aí, bora, bora, bora. És o mais querido, estás comigo, meu ABC. Vou empurrar, vou empurrar, meu ABC. Pra Série A. A tua história é tradição, ABC negra campeão. A tua história é tradição, ABC negra campeão. Natal é o ABC até morrer, vai faltar chão. É Éhhh!!! Tralém", tralha ABC com muito orgulho... Fala ABC! É uma foto! É foto e vídeo! A melhor coisa que tem é essa prévia, né? Tomando uma, escutando um sonzinho É claro! A TV ABC pode ver a profissão Nessa festa maravilhosa É um prazer novo com essa torcida da TV ABC Tamo junto! E agora, bota essa torcida aí pra animar Vai, vai de bota! Eu vim da Paraíba, toma meu velho! Paraíba? Caramba! Calma! 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 Tenha calma! Tenha calma! Tenha calma! Tenha calma! Tenha calma! ABC Cerveja! Tem que ter cerveja! A gente tem cerveja! Aqui ABC 2x0! Tem que ter 2x0! 2x0 no ABC! Tenha calma! Tenha calma! Hoje é 3x0! E campeão Série B! E campeão Série B! É mesmo? Sem sufoco! Sem sufoco! 3x0 ABC! Sem sufoco! Viu? E vamos entrar! Nesta porra! E campeão! Um abraço pra Cauê! Você tá na TV ABC! Tá aqui o Paizão! O Paizão é que baba! Manda um alô pra ele! Papai te ama viu! Não pode vir hoje! Mas na final a gente tá junto! Aqui ó! Show de bola! Vamos ganhar! O Ceará Mirim tá aqui de novo! O Ceará Mirim é ABC! Tem que respeitar! O maior do mundo! Me diga uma coisa! Essa festa aí! Essa prévia é maravilhosa! Porque aí essa energia vai pra arquibancada! Claro! E a gente vai apoiar esses jogadores até o final! Até o final! Até o final! Com garra! O ABC sempre joga com garra! Com vontade! E com a ajuda da torcida! Que é o mais importante! Tu sempre vem aqui! Sempre! Sou sócio mais querido! Há mais de dois anos! Sócio mais querido! Lagoa Salgado! Lagoa Salgado! Porra! Tá em peso! Tá em peso! Tá em peso! Vai! Mais de quarenta pessoas! Mais de quarenta pessoas! Mais de quarenta pessoas! E aí qual é a energia que você tá sentindo aqui? A energia? Caralho! É surreal! É surreal! Não sei como descrever não! É ABC! ABC! E ABC! Foi a melhor resposta! Vai! Vai! Amiga! É o seguinte minha amiga! Já subimos! Mas agora vamos tentar esse bicampeonato né? Subi! Certeza! Vamos sair aqui já com dois a zero! E só pegar a faixa lá! Com essa luta! Com essa luta! Com esse trabalho que você faz! Com simplicidade! Com toda a emoção! E quem ficou em casa? Chama! 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 Bora! Bora porra! Bora! Bora porra! Eu tava aqui em 2010, no acesso àquele, de manhã às 10h da manhã, meu amigo aqui. Isso aqui pra mim é um orgulho! Eu sou de Ponta Negra, uma pessoa mais querida. Isso aqui é tradição. É nóis, é nóis! Vamos ganhar isso aqui, uma torcida! Então vamos ser bicampeão! Bica no outro, bica no outro! Vida campeã! Com mais essa taça! Vamos ser aceitando jogar em fumaça! Com mais liga da cor! 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 A BC entrando em campo e a festa da torcida! Abra! 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 Abra Abra! Fala! Diga a verdade, você é profissional já Rapaz, ali em cima, aqui na camisa 12, onde eu assisto direto aqui É uma emoção muito grande, mas aqui dentro, para quem já jogou Eu já participei aqui em Juazeiro, Ceará É muito bom, é uma emoção muito grande aqui E parabéns aí ao pessoal do ABC, exatamente É um ano, hoje está terminando, meu sócio, vou renovar para a Série B E a Carol vai para a bola agora Rapaz, trouxeram um profissional? O pai de garreia aí, o cara aí, infelizmente, não deu Foi o que eu perguntei para ele, qual é a emoção de estar aqui dentro de campo? Rapaz, o Fasqueirão é nossa casa, é muito bom estar aqui Eleito o melhor repórter do Brasil Eita porra Ao vivo, ao vivo Estamos juntos Vamos decidir lá dentro Lembra do Pai Sandu, que a gente ganhou de 1 a 0? Não tem nada definido não Então, ó TV ABC Próximo ano estamos de volta Se você não é sócio, lembre Estadual Copa do Nordeste Copa do Brasil e Série B Seja sócio E, ó ABC, papai, ABC É É É É É O que é isso?